Dançando Kizomba Dançando Kizomba A discoteca estava animada e cheia de multidão Mas lá na pista só tu brilhavas e eu morri de paixão Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar Tu disseste-me que sim e até a noite acabar Lá ficamos os dois, nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu, quando amanheceu Unidos nas nossas bocas Dançando Kizomba Dançando Kizomba A discoteca estava animada e cheia de multidão Mas lá na pista só tu ficavas e eu morri de paixão Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar Tu disseste-me que sim e até a noite acabar Lá ficamos os dois, nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu, quando amanheceu Unidos nas nossas bocas Dançando Kizomba Dançando Kizomba Dançando Kizomba E depois tu e eu, quando amanheceu Nas nossas bocas Dançando Kizomba 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 Obrigado.